Fala galera, Nevis aqui pessoal, e nesse vídeo, não se esqueçam, não deixem de superchimar a Katana japonesa, a lendária Katana japonesa, o que é Katana japonesa, que porra é essa que tá falando? Amigo, 6.7 japonês, vulgo STA3 e companhia, tá? Caiões de 90 milímetros, munição hit estabilizada, pouca blindagem, porém com tudo é um bom poder de fogo, melhor até do que o do M51, que é o Sherman israelense, tá? Então assim, não superchimbe cara, só assiste essa gameplay e veja a potencialidade desses veículos e suas munições, beleza? Dito isso também, muito obrigado a galera que é inscrita, membro aqui do canal né, membro é boa né, membro do canal, que dá aquele apoio, que ajuda demais a gente aqui, muito obrigado, vocês são incríveis, obrigado por continuar incentivando isso aqui, e vamos pra gameplay cara, tem muita coisa aqui não, foram só tipo, sei lá, 15 kills, por aí, bora! Ah cara, eu não sou formando esses mapas pequenininhos pra se matar o Hitmar não, velho, acho que é tudo muito curto, fica tudo muito imediato, eu não sou tão imediato assim não, tá ligado? A pessoa tá saindo, marcando respawn, você não sabe mais o que aconteceu, porque o cara acabou de matar você, já tô de posição, tá esperando você do outro lado, sei lá. Ah, os caras já morreram, vamos lá, sai aqui. Ah, é um nique, não sei de onde, é isso que é. Ah, pra baixo, ah, não rouba a minha kill, só porque eu me bei. Pô, foi mal difícil enxergar aquele cara entre as árvores ali, porra. Eu baixei um pouquinho a mira falando, vai pegar na, vai pegar no chassi agora. Não pegou não. Eu baixei um pouquinho a mira só, não sei se você sente. Caraca, eu tomei nas costas, viu, inimigo mesmo. Caraca, eu falo pra vocês, cara, o War Thunder é esquisito, velho. O War Thunder é muito esquisito, você acerta o botão, não dá, olha isso, velho. Esse não é esquisito, esse aqui não é esquisito, não, esse aqui é esquisito, eu falei, esquisito é do desenvolvedor, cara. O cara que fez o War Thunder é assim, irmão. O cara que fez o War Thunder é assim, irmão. Como é que dá... Como é que dá não penetrente na traseira da torre, velho? Do Sherma, viado. Pô, brincadeira, bicho. Caraca, olha os caras, olha os lumeisetes. Fala, meu querido, Kiogre. Acabou de se inscrever com o Prime. Cuidado, Penny, infartar. Tô tentando, meu querido, tô tentando. Valeu, Kiogre. Valeu pelo seu visão, velho. Como é que estão as coisas, velho? Vai quebrar o canhão, hein? Beleza. Ah, pegou o canhão. Não, não vem, não. Alguém atira nele. Não tem ninguém pra atirar nele. Ele faleceu. Cara, tinha um cara, mais ou menos, dessa região aqui, velho. Ele tá lá ainda, o IS-1, velho. Tá aqui, mais ou menos, agora, eu acho. Não, já tá marcado, já tá marcado, já. Olha, ele tá bem... Olha, ele tá bem... Ah, topei errado. Bem errado. Opa, a foda aqui, ele tá... Posição bem merda pra mim. Mas, mas, mas... Mas, mas... Mas, mas... Ah, você... Ah, você... 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 Showryu, dan. É, Japão. Mas, Japão, essa semana tem que... Só que o game show, hein. Ah, tem um avião indo pra ti. A brilhância é bem forte, eu acho. Não é assistência de alguma coisa. Cara, eu ia perguntar, essa bomba bugou, porque, tipo, amigo, quanto tempo essa bomba caiu na explosão, hein. Loucura. Baixou o canhão, baixou o canhão, baixou o canhão. Oh, Madre Loader, puta que pariu, velho. Sai, senhora, cadê? Sai, senhora, cadê? Sai, senhora, cadê? Vai, Senhor! Passou um charmo pra trás, ali. Será que eu pego a bandeira? Bom, eles tão perdendo ticket, né? Tô matando os caras tudo dentro. Sai, senhora, cadê? Sai, senhora, cadê? Ganchan, cadê? Pula, leve, tá? Olha a cara. Isso que é puxinha. Eita. Nossa! E aí o que que aconteceu aqui e ela tá me virando para mandar um banzai parte do cabo E aí você deixar e o cangou caraca aí ó aí é ser mesmo com as mesgadas pega nove quilos aí ó é brincadeira também né o coração cadê né E aí E aí E aí é uma galera a cidade de casa tudo meio da areia velho meu amigo eu tô vendo isso aqui velho eu tô vendo Eu estou marcado no minimapa como esta essa bagunça O super poxa já está mirando em mim Eu to cercado Deu um M56 ruxando Deu um M53 O cara está atirando em mim 1... 4.... 7... Sai... Perdi sua track Botei o prédio na frente ai peguei o canhão, perdi o canhão é, aqui acabou peguei peguei na tortoise peguei na tortoise sem nada eu tenho que reparar e leva cinquenta e trinta segundos o nome tava por trás, sei lá odeio que isso acontece driver loader tá muito boa a coisa é que você não pode reclamar do Japão o reload dos veículos japoneses cara que ele parecia com o nome atrás da parada esse nome aqui atrás azul não to vendo o nome do cara aqui marcado bom te ajudei como pude tá to vivo aqui ainda matei 3 tem um push ainda dentro da ali que ta bem ferrado tem isso ai? não, eu não ganho assistência tem esse leilão é o outro Root BR obrigado pelo follow Root você é bem vindo cara eu juro pra vocês não, não vi não mirei no que tava se mexendo matei o consequência é o que? o que? pô? tomou uma chabuletada da F75 pô que isso ai? aaaa porra errei agora ele é fã de ralo Para, não fica se mexendo, acho que ela te maltrata, acabou até a munição hit já aqui, agora é só a munição PH aí Não, estabilizador não, deu uma, aquela outra balangada, aquela balangada aqui, puta balangada ruim, a balangada quebrou a mira aqui na hora, mas dá bom, esse aqui está prestando atenção legal no jogo, esse está prestando atenção legal no jogo, está prestando, perfeito, aí você sabe o que está fazendo na gameplay, então, isso eu nunca vou entender, porque essa munição PH aí nunca fura aquela porra ali, está vivo ainda, está não, olha lá, por que que não explode dentro do tanque depois que perfura velho, rapaziada, brincadeira que acabou, foi divertido, eu tenho que agora remuniciar meu tanque, que acabou a munição, bora mais uma aqui, que acabou, ganhei o instintivo, braço direito, boa, eu sou o braço esquerdo, quer dizer, não, pera, aqui, beleza, eu sou olau, show cumprima, eu sou olau celular, são a gente nuто que